A informação está chamando, música do desafio, aquela do Indiana Jones, Jorge, por favor. É ele, Rayek Nelato, que foi desafiado. Você achou o Papai Noel ou você só achou o Duende, a Mamãe Noel, porque o Papai Noel não vem ainda, Rayek. Vai! É Natal, é alegria, é grau. Olha aí ele! Olha aí, chegou! Atenção! A gente conseguiu através da senhora de imprensa do Natal Luz aqui, o Gerson, ajudou bastante a gente a conseguir o Papai Noel pra ti aí, Valdeira. Olha aí o momento da checada do Papai Noel na Serra Gaúcha, em Gramado, na Avenida Borges de Medeiros, na aldeia do Papai Noel. É ele, acenando para a criançada, para os turistas de todo o país que, nesse momento, estão acompanhando uma das atrações deste grande evento, por que não dizer um evento internacional, Gramado, a segunda capital do turismo do Brasil, o segundo destino preferido aqui no nosso país, recebendo agora o Papai Noel, uma das atrações dessa aqui, a trigésima quinta edição. Vai, Rayek! Hoje vamos começar aqui o Natal Luz, esperamos todos, com toda a segurança possível, mas não podemos deixar de fazer essa parte tão maravilhosa. Papai Noel, o nosso apresentador, o Voltaire, ele quer saber se ele se comportou esse ano, se vai ganhar presente. Eu vou ter que rever, Voltaire, se você realmente vai merecer, mas eu acho que vamos deixar assim, e não vamos botar no ar. Obrigado, Papai Noel, pela participação ao vivo aqui na Record. Está aí, Voltaire, ó, Papai Noel vai avaliar se tu vai ganhar presente ou não. Tem muito barulho aqui, viu, o som, o som do Natal Luz aqui, enfim, da alegoria aqui, do Papai Noel e seus soldadinhos, enfim, a sua trupe, né, o seu grupo de trabalho, está chegando aqui na casa. Então, é, hoje começa essa função, então, do Papai Noel ali na casa que a gente mostrou antes, Voltaire. É, ele me conhece, hein, ó, Rayek, eu desconfiei, ó o momento que o Papai Noel, é, ele está velhinho, o Papai Noel, ele está velhinho, ele tem dificuldade para descer, então ele precisa da ajuda dos seus auxiliares, né, tem o soldadinho de chumbo, tem os duendes, né, todo esse pessoal, porque ele está muito velhinho, né, o Papai Noel. E ele ainda, todo ano, né, Rayek, você sabe, ele tem que atender, ele sai lá da Lapônia, Papai Noel, Lapônia, você não sabia que ele vinha da Lapônia? Quando ele foi lá deixar lá, o presente entrou na lareira, é, entrou para lá deixar a minera, na realidade, na nossa casa, ele acabou entrando pelo cano, né, mas ele veio da Lapônia, então o Papai Noel está muito velhinho, porque ele sai lá do Polo Norte, e aí ele tem que distribuir presentes para todas as criancinhas do mundo, ele se cansa, mano, e cada ano ele fica mais velhinho. Acho que até ele já poderia estar andando com um bengala, né, hoje em dia o Papai Noel. Olha que momento de alegria, que momento de festa, que momento de diversão, com exclusividade aqui na Record. Para você que achava que Papai Noel não existia, olha aí a chegada do Papai Noel agora em Gramado. É ele, minha gente, com todos os seus auxiliares, uma imagem muito bonita, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua sintonia. Aqui Record, na magia do Natal, é algo que encanta, é algo que enche o coração. Então, nós estamos agora iniciando, e esse aqui, mais do que tudo, ele é, sem dúvida nenhuma, é um risco falar aqui na Record, sem qualquer medo de errar, esse é o programa que tem mais a característica, assim, o programa da família. É um momento que nós estamos aqui com a comida, com a refeição, né, confraternizando, e esse é o momento das festas, das boas festas de final de ano, ao lado da Record. Sobe o som. A chegada do Papai Noel ao vivo aqui no Balanço Geral. Você está acompanhando todo o Rio Grande do Sul, metade sul de Santa Catarina, parte da Argentina, parte do Uruguai. É a chegada do Papai Noel na 35ª edição do Natal Luz. Nós vamos... A trupe de Natal! Palmas, palmas, Jorge, aí, para o Papai Noel. Que maravilha! Cadê? Cadê, Jorge? Você não vai dar palmas para o Papai Noel. Aê, parabéns! Você não vai ganhar presente do Papai Noel, né, você tem que tratar bem o Papai Noel. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela sua audiência. Agora, vem comigo!